Tô aqui hoje fazendo mais um vídeo. Hoje eu tô fazendo uma paçoca de carne. Quero mostrar pra vocês. Já soquei a carne, já fritei a carne aqui, ó. Carne de porco, tá bem fritinha, com alho, sal, tudo. Né? E agora que eu vou colocar o biju. Biju de milho. Eu vou colocar um pouco do biju. Não ponha muito demais, senão fica muito, ó. Mas, eu não fico a paçoca de carne, fica a paçoca de farinha, daí. Tá? Espingola aqui de banho aqui, ó. Então eu vou socar aqui fora, tá? Ó, pessoal, agora eu tô socando aqui, ó, a farofa. Tem que socar até a carne desfiar tudo. Comer bem muito, tá, pessoal? E assim a gente vai, vai socando. Pessoal, estão socando aqui, ó. O Valmir tá... Meu esposo tá ajudando aqui, porque aqui precisa de força, né? Então ele tá, ó, com a mãozinha e pilão aqui, tá? Socando, só que tem que socar dela ficar bem, bem sopeadinha, bem desmanchadinha. Não pode ficar pelotão de carne. Tem que socar bastante. Então nós íamos socar mais uns meia hora, daí nós costramos de novo, tá? Vou filmar lá dentro. Ó, ó, como é que tá já? Cose bom já, paçoca. Aqui, ó. Vai desfiar da carne. E, ó, finato. Isso aqui, pessoal, essa paçoca, paçoca de carne de porco ou paçoca de frango também. O pessoal fazia antigamente pra... Quando eles tinham aquelas comitivas, né, de cavalo, né? Que as pessoas levavam gado, levavam... Iam viajar, antigamente não existia carro, né? Então as pessoas andavam que nem moravam no interior. Tinha que ir pra cidade grande pra fazer as compras, levar os ovos, carne, porco pra vender. Então eles saíam de madrugada, eles sozinhos um dia antes. Fazia essa paçoca de carne de porco ou de frango também. Fritava a carne de frango, né? De seava e socava e fazia paçoca. Pra levar na viagem, né? E daí eles viajavam até meio-dia. Quando chegar meio-dia, eles iam comer alguma coisa lá. Eles tinham, né, um chá, que era o chá de erva, né? Aquele tempo não existia café, né? Era o chá de erva com essa paçoca. Ou senão, com paçoca de galinha. Mas era isso, a comida que eles comiam antigamente, né? Era a comida mais natural, né? Só via biju e a carne frita, né? Aqui, que nem aqui, ó. Aqui só tem a carne frita e o biju. Carne temperadinha. E daí o serviço que a pessoa tem, né? Pra socar, hoje em dia, você compra tudo prontinho, a farofa, né? E hoje em dia, gente, pra fazer isso aqui, tem que fazer socadinha no pilão. Senão, não vai ficar a mesma coisa. Não tem o mesmo sabor, o gosto, o gosto daquela que você compra no mercado pronto, ó. Aquela lá já nem tem carne. Isso aqui tem carne, ó. É a paçoca de carne. Você vai socando, vai desciando a carne de porco e vai se transformando na farofa. Farofa de carne de porco. Então tá, pessoal. Felipe, eu queria provar, mas só deixa eu tirar um pouco a carne aqui. A farofa, ó, pessoal. Aqui, ó. Fica bem sapeadinho a carne, ó. Tá tudo, tem uns pedacinhos, mas eu sei que é o bom, tá? Quer ver, é pra você comer com essa farofa aqui, pra você comer e tomar café com leite. Não tem pra bater, coisa boa. Muito bom. A gente que mora aqui no interior, no sítio, a gente ainda faz essas coisas de antigamente. As pessoas, na cidade grande, é difícil, né? É mais complicado até pra fazer. Eu fiz mais ou menos, tinha o quê? Um quilo de carne, de porco. Eu ponhei mais ou menos um meio quilo de biju. Nem isso. Porque se você ponhar muito biju também, não vai ficar bom, ó. Ele não vai ficar soltinho assim, ó. Então agora eu vou dar o biju, esse biju de... Biju de milho, que é feito de farinha, né? Biju. Então tá. Agora o Felipe quer provar, ó. Vai provar com a colherzinha. Ó, pessoal, o tamanho da colher que o Felipe prova. Aqui, ó. Aqui você não pode comer farofa e assobiar ao mesmo tempo, porque não dá certo, né, Felipe? Não dá, né? Tem que comer de boca fechada, né? Ficou bom? Mostra lá pra câmera que gostou, ó. Faz um positinho. Bom? Ó, o Felipe provou. O Felipe provou pra lá também, pessoal. Ó, Felipe. Ficou ali também a travessa dele. Hum. Hum. Ó, Felipe. Volta lá pra levar farofa. Muito bom. Delícia, pessoal. Muito bom farofa dos antigos. Ó. Então tá, pessoal. Vamos ficando por aqui com o nosso vídeo. Ficou uma delícia farofa, pessoal. E se inscrevam no nosso canal. Comentem lá o que vocês gostaram, o que não gostaram. Deixa, façam um joinha lá pra nós, lá, que é muito importante. E até o próximo vídeo. Tchau. Amanhã, pessoal, eu tenho mais uma surpresa pra vocês. Se der tudo certo no próximo vídeo, tá bom? Tá? Tchau.